Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Que bom que você está ligado aqui no Novo Tempo, programação para a família toda. E agora está na hora de cuidar da sua saúde. Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre psoríase, que é uma dermatite que se agrava um pouquinho mais no inverno. Essas doenças inflamatórias podem atingir homens e mulheres e provocar sérios desconfortos. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então manda para a gente a sua pergunta através do WhatsApp 12 98266 0004. Já salva aí nos seus contatos para você poder mandar a sua interação, mandar a sua pergunta, a sua dúvida todos os dias aqui no Vida e Saúde. E nós vamos conversar com a dermatologista doutora Sara Freua para entender como podemos cuidar e tratar essas inflamações na pele. Em época de pandemia, ainda estamos com restrições de isolamento social. Está complicado sair de casa para fazer aquela caminhada gostosa de todos os dias, não é mesmo? Então, pensando nisso, preparamos um treino de caminhada para você fazer aí na sua casa. E não importa se sua casa é pequenininha, se seu apartamento é apertadinho, porque você vai fazer essa caminhada sem sair do lugar. Hoje, estamos estreando o quadro Acerte o Passo. Já prepara aí o seu tênis e um espaço aí na frente da TV para você fazer o treino em tempo real, ao vivo com a gente. E você já sabe que aqui tem sempre uma receita saudável e gostosa, né? Então, eu vou te ensinar a fazer. Vem cá, olha, esse tomate recheado. Gente, está lindo, o cheirinho está bom demais e o sabor, então, nem se fala. E eu não vou estar sozinha aqui na cozinha, não. Vou receber aqui o pastor Web Vitor BJ. Tem muito mais esperando por você. Fica com a gente. O Vida e Saúde volta em 30 segundos.